O que é o elemento químico de número atômico 78? Só bem-vindos ao meu canal e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 78, a platina. A platina está localizada no sexto período da tabela periódica e no grupo 10, abaixo do níquel e do paládio. Na época dos conquistadores espanhóis na América, um dos principais objetivos deles era encontrar ouro e prata no novo continente. E na busca desses metais, eles se depararam com uma nova substância, um novo metal, que tinha uma aparência similar à aparência da prata. Mas como não era isso que eles queriam, eles consideraram essa nova substância uma impureza e chamaram ela de platino, que é o diminutivo de espanhol para prata. E daí que vem o nome da platina. No século XVIII, os espanhóis levaram esse metal para a Europa e também nessa época ele começou a ser estudado. Foi aí que os químicos perceberam que era um metal que tinha propriedades bastante diferentes dos demais metais que eles já conheciam, entre eles uma altíssima densidade e um altíssimo ponto de fusão, até que eles não conseguiram derreter a platina por um bom tempo. Então vamos dar uma olhada mais de perto nesse metal. A platina é um metal prateado, maleável, dútil e extremamente denso, com uma densidade de 21,45 gramas por centímetro cúbico. A platina conduz bem o calor e a eletricidade. O seu ponto de fusão é de 1768 graus Celsius, já bastante alto, e a sua eletronegatividade é de 2,28. Quimicamente, a platina é um metal nobre, ou seja, assim como o ouro, ela resiste à oxidação e à corrosão, e de maneira geral ela é pouco reativa. Seus principais estados de oxidação são o mais 2 e o mais 4, o mais 1 e o mais 3 são menos comuns, e ainda temos estados de oxidação mais raros ainda, como os negativos, menos 1, menos 2 e menos 3. E também temos um caso único do composto hexafluoreto e platina, PTF-6, com a platina no estado de oxidação mais 6. E uma curiosidade sobre os estados de oxidação da platina é que foi calculado que o estado de oxidação mais 10, isso mesmo, mais 10, pode existir em um composto da platina, mas especificamente no composto PTO4-2+. Eu achei um papel científico descrevendo esses cálculos, o papel científico se chama Oxidation State 10 Exists, e é um papel publicado aqui em 2016, e bastante interessante, ele descreve as técnicas que eles usaram na computação para conseguir calcular isso, e esse composto teria uma vida de praticamente ou quase um ano, ou seja, ele não ocorreria a decomposição do composto rapidamente para um estado de oxidação mais baixo. Então, para quem quiser ler esse papel, eu vou deixar o link na descrição, e, na verdade, só puxando o gancho novamente, o composto com estado de oxidação mais alto, que já foi sintetizado, é o IRO4+, que é isoeletrônico com esse que eles calcularam, contendo iridium, então. Então, é bem possível, uma coisa bem interessante, espero que eles consigam fazer mais progresso nesse tipo de cálculo e de síntese. Para ilustrar como a platina é pouco reativa, ela reage com o flúor só a 500 graus Celsius, e ela não reage com praticamente nenhum ácido, mas reage, sim, com aquarregia quente, formando o ácido cloroplatínico H2PTCl6, que é um composto da platina que você pode comprar. Ele serve de precursor para outros compostos da platina, se você aquece o ácido cloroplatínico, você vai formar o tetracloreto de platina, PtCl4, que é um composto com geometria octaédrica, uma estrutura polimérica bem interessante, e, eventualmente, você vai formar o dicloreto de platina no estado de oxidação mais 2, então, da platina. Esse é um composto com um número de coordenação 4, e também você vai formar a platina elementar. Um aspecto interessante da química inorgânica da platina é que ela forma complexos. Em especial, no estado de oxidação mais 2, nós temos complexos de 16 elétrons e 4 ligantes e uma geometria quadrada plana. Esses complexos são usados na quimioterapia para tratar diversos tipos de cânceres. E talvez o mais estudado desses compostos seja a cisplatina. A cisplatina é um composto que, na célula, acho que a administração desse composto é uma administração intravenosa, e, quando a cisplatina chega à célula, acontece um tipo de ativação através da troca de um cloreto por uma molécula de água. E, assim, a cisplatina consegue interagir com o DNA e ela forma ligações covalentes, em especial com a guanina. E, depois da formação dessas ligações covalentes, o que acontece é que o DNA praticamente não consegue mais se reparar e a célula é induzida à apoptose. Ou seja, a célula morre. E, para entender por que isso é eficiente, tem que lembrar que as células cancerígenas se reproduzem mais rápido que as células normais. Então, você vai lentamente matando mais células cancerígenas que células normais, e por isso que a cisplatina e outros complexos da platina têm uma eficácia tão grande contra cânceres. A química orgânica da platina é similar à química orgânica do paládio. Vários complexos orgânicos do paládio podem ser utilizados como catalisadores, em especial em reações de acoplamento, como a reação de Suzuki. Teoricamente, você também poderia fazer isso utilizando complexos orgânicos da platina, mas os complexos orgânicos da platina são mais estáveis que os do paládio, e por isso eles encontram menos uso como catalisadores. Como eu disse, esses compostos orgânicos também são um tipo de complexo, e eles têm a platina no estado de oxidação, mais dois, e geralmente têm afinidade com alcenos, mas também com outros tipos de ligantes, como alcinos, entre outros. Isótopos. Seis isótopos da platina ocorrem naturalmente. São eles, 190, 192, 194, 195, 196 e 198. A platina 190 é o único isótopo que ocorre naturalmente, que é radioativo, e ela tem uma meia-vida de 6,5 vezes 10 na 11 anos, e decai para o ósmeo 186. Ocorrência. Agora, a platina é um metal extremamente raro, e a sua ocorrência é primordial e elementar, mas você também pode encontrar a platina em combinação com outros metais, geralmente metais nobres ou ferro. No que se refere a minerais, a platina geralmente ocorre em depósitos de níquel ou cobre, e ela forma sulfetos, antimonetos, teluretos e arsenetos, e ela não vai ocorrer sozinha, mas em combinação, em associação com outros metais. Então, geralmente, onde você tem platina, você tem paládio também e outros metais nobres. Um exemplo desses minerais é a coperita, que contém sulfetos de platina, paládio e níquel. Depois que você extrai a platina, existem diversas possibilidades para você separar essa platina do restante dos minerais e metais que estão ali presentes. Você pode, por exemplo, explorar a densidade da platina utilizando um fluido. Então, a platina vai sempre ficar embaixo, porque ela é super densa, e o que ficar em cima você retira. Você pode, por exemplo, explorar o fato de que a platina é paramagnética, enquanto que o ferro e o níquel são ferromagnéticos. Então, passando um eletromagneto, você retira o ferro e o níquel. Você pode aquecer aquela mistura de rochas e minerais, e através do ponto de fusão da platina, que é super alto, você preserva a platina e derrete todo o resto. Ou você pode tratar aqueles minerais com aquarregia. Então, a platina, o ouro e o paládio, por exemplo, vão se dissolver. Mas outros metais, como o irídio e o ósmeo, não vão. Então, você retira esses metais. E depois você precipita a platina, por exemplo, com o cloreto de amônio, formando o cloroplatinato de amônio. E assim vai. Existem muitas possibilidades para você fazer essa separação. Por fim, os usos da platina. A platina pode ser utilizada em conversores catalíticos, que são dispositivos utilizados para diminuir a toxicidade dos gases emitidos por carros, caminhões, etc. E durante a combustão dos hidrocarbonetos presentes na gasolina, nós temos a formação de, por exemplo, monóxido de carbono e de óxidos de nitrogênio. Então, esses conversores catalíticos fazem a transformação do monóxido de carbono ou, melhor dizendo, catalisam a transformação do monóxido de carbono para o dióxido de carbono, que é bem menos tóxico, ou dos óxidos de nitrogênio para nitrogênio. Essas reações, que em condições normais não ocorreriam, ocorrem na presença desses catalisadores e na presença do calor, que é gerado pelo próprio motor do carro, do caminhão, etc. De forma que isso é uma coisa muito prática. A platina também pode ser utilizada em joias, como investimento, ou seja, você compra lá a platina e deixa lá, porque ela vale muito, é muito cara. Você também pode utilizar a platina como padrão, inclusive no passado a unidade do metro. Um metro era definida como uma barra de irídio e platina, que era mantida lá em Paris, se eu não me engano, e a definição do metro tem uns 60 anos atrás, até que ela foi trocada pela definição atual, que é baseada na velocidade da luz, e atualmente o quilograma ainda é definido como sendo um cilindro de platina e de irídio, que está lá também em Paris, ou perto de Paris, mas essa definição também vai ser logo, em breve, vai ser trocada para uma definição baseada na constante de Planck, se eu não me engano. E já que nós estamos falando aqui de padrões, o eletrodo padrão de hidrogênio, na eletroquímica, que é o eletrodo cujo potencial é definido como zero volts, para você poder comparar o potencial dos demais eletrodos, e tem a reação 2H+, mais 2 elétrons, dá hidrogênio. Esse é um eletrodo cuja reação está definida para ser um eletrodo de platina. Então a platina é sempre um metal que serve de padrão, digamos assim. Além da ação catalítica da platina em conversores catalíticos, a platina também serve como catalisador em várias outras reações, por exemplo, em reações de hidrogenação, desidrogenação, aromatização, etc. Então ela é muito importante na indústria petroquímica, e eu queria mencionar também que o dióxido de platina, PtO2, também é um catalisador, e ele serve mais ou menos para as mesmas reações. É conhecido como catalisador de atoms. Agora, o mecanismo exato da ação catalítica da platina é muito complexo, ele pode ficar muito complexo muito rapidamente, então nós não vamos entrar em detalhe agora, mas é basicamente que a platina tem uma superfície, e através de interações das substâncias que reagem com essa superfície providenciada pela platina, essa reação fica facilitada. Então ela ocorre mais facilmente, a catalisada. É por isso que a platina é um bom catalisador. Pelo vídeo de hoje, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Feliz ano novo. Inscreva-se no canal. E é isso aí, meu. Valeu, até a próxima.